Seja bem-vindo ao Memória de Locadora, hoje a gente vai jogar esse game aqui chamado Kongoscape de Super Nintendo e a gente vai jogar um bom pedaço e conversar um pouco aqui, faz tempo que a gente não postava um gameplay aqui no canal, então chega junto mas primeiro eu vou pedir que você se inscreva no canal e eu vou te dizer o porquê se inscreva no canal porque nós temos esse garoto aqui que ele é das cavernas e ele ainda não aprendeu a evoluir e cada inscrito no canal a gente vai gerar um valor para comprar um livro de Darwin para ver se ele evolui porque ele fica teimando em voltar a ser macaco, então se inscreve no canal para ajudar esse pequeno garoto a não se tornar um macaco por completo vamos começar galera, Kongoscape era um dos games que toda locadora que eu ia aqui no meu bairro sim, eu ainda moro no mesmo bairro de quando eu era criança e isso é legal porque eu conheço tudo e todo canto que tinha uma locadora hoje em dia não tem mais infelizmente, mas é assim mesmo, a vida então eu preciso dizer que toda locadora tinha esse jogo e um amigo meu ainda me enganou dizendo, cara a locadora tem um jogo do Sonic e do Spy Nintendo não era o Sonic 4, ele dizia que era esse porque o bicho é azul com vermelho e pula que nem uma bola e uma coisa que talvez você não saiba é que esse jogo na verdade ele é, ah pera aí tem que se chamar os inimigos pra... os inimigos não respalda ele se passa no mesmo universo do Joy Mac você pode perceber isso pelos dinossauros e pela... e pelos inimigos que são muito parecidos o cara deixou o dinossaurinho e o cara morreu sozinho o dinossaurinho me pegou, pra que eu não sei, eu não lembro de nada desse jogo o cara tá atacando a cabeça sozinho, retardado caraca, eu passei de fase? ah não, estágio de bônus é só pular com o direcional pra cima a gente vê nem que tem entrada aqui, eu dei o fase bônus ah, mas dá pra pegar umas vidas pra não ficar tão noob e não dar game over, né? você conhecia o Kongoscape? ele, como eu tinha dito aqui, opa caraca, eu fui de duas pra quatro, não, tinha três vidas ele era um jogo que toda a locadora tinha, ele tinha umas fitas do Super Nintendo que era, tipo, três, quatro em um tirar um dos fones aqui pra ficar melhor de conversar três, quatro em um que fazia, que tinha esse jogo, né? sempre tinha esse jogo e o pessoal não gostava muito não, mas eu sempre fui muito fã desse game aqui do Kongoscape e achava legal que ele virava um macaquinho, né? cara, não evoluiu, os homens da caverna estão aí todos evoluídos quando levar uma porrada não vira macaco mas ele vira, ele tem até o rabinho dele ainda intacto, como você pode ver tem o rabinho intacto? tá aí o rabinho intacto vamos lá, continuar aqui os inimigos morrem com dois hits não, olha que eu passei aqui e caí sem querer e se você pegar três, opa três esferas, esse negócio de pular pra cima pular pra cima, pular pra cima não, pular pra baixo é complicado esse tipo de golpe que ele faz tem que ir e nada sim, é uma plataforma bem divertida no final das contas dá pra me pegar aquilo ali? dá assim, ó, vem aí, duas filmadinhas vermelhas caraca, o dinossauro é mais humano que o próprio personagem as feições, caracteres de humano opa passado da primeira fase, né? stage clear vamos pra segunda vamos nós congoscape e se você já jogou esse jogo, não se esquece aí de deixar nos comentários o que você achava dele se você tem alguma dica, deixa aqui também ô droga, devia ter pronto, peguei três agora eu fico invencível por um bom período de tempo, espero caraca, eu tomei dano nos espinhos não é pra me tomar dano nos espinhos eu não tô invencível, isso aqui não serve de nada ah, eu fico com três lives acho que é isso 3 lives achei por eu estar hiper brilhoso assim, ah, meu irmão agora se eu levar mais um dano eu viro um macaquinho que eu tanto venho falando pra vocês mas ainda não é a vez de virar esse macaquinho ainda não foi dessa vez são quatro fases pra me passar desse mundo pô, esse controle é péssimo eu conferi o meu outro controle que queimou no meio de One Life tava jogando Rish, tá? e o controle vem e quebra para de funcionar aí o que eu lembro tem que esperar essas plantas passarem todinho pra eu ir seguindo o jogo vou pegar o Twitter cara, é um jogo de sprites muito bonito e pra mim assim o sprite tá na medida certa eu gosto de personagens de jogos com esse tamanho exato que o Kongoscape tem aqui cadê meu irmão? onde é que vai? só seguir essa planta tem uma cara de deboche muito grande mano pô, acabou aqui ah, pelo menos não passei então agora eu acredito que seja o boss né o boss dessa parte do game vamos lá eu nem entrei na caverna eu nem entrei na caverna caraca, corre Kongo pula meu irmão tu vai morrer tu vai morrer meu irmão droga de VTPEG pronto, virei macaquinho anti-evoluído não acredita na vacina? é isso aqui que acontece contigo ah, mas pelo menos o inimigo que tá longe é o dinossauro acho que vai dar pra chegar mas se chegar com esse um hit kill é lasca né e agora droga como é que eu faço? ah, dei um dano dele com o inimigo só que eu acho que tem que dar hit o macaco forçou a bunda mano eita essa vez eu tô mais letrado aqui na parada essa parte eu me enganchei agora não me engancho peguei o item ah, meu irmão mesma coisa o mesmo inimigo me deu um hit pra me matar velho agora não tem mais nenhum life vou chegar lá de novo com essa merda de life ali em cima devia ter life não eu não sei como me esquivar disso aqui tá, pulando apertando o botão de pulo pra baixo ele vai pra baixo então consegui dar dois hits nele ok tá bom ah, que droga meu irmão não acredito não ainda bem que eu peguei uma porrada de vida no começo vamos lá agora eu vou com mais calma chegar mais rápido aqui ainda bem que esse life me curou serve pra isso pronto eu cheguei pelo menos com dois de vida lá dois hits melhor que um dá pra tentar fazer ai caramba corre cango beleza vamos lá inimigo o chefe capirou tudo das cavernas deu dois hits nele então o esquema é esse aqui fora pula merda pra que que eu fui pra cima mano era só esperar tá dando vai só eu ficar ai doeu caraca eu queria passar só desse chefe velho tem que chegar lá com dois de vida pelo menos não vai esses vacilo que eu tô dando aqui não isso bonito meu 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 esse jogo é difícil velho eu não tô conseguindo fazer nada nesse negócio aqui mano vamos lá concentração agora vai 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 com ok cheguei no chefe né no boss mesmo com dois hits de life posso perder essa primeira forma e ir pra segunda não vou pular mais pra cima dele fazer isso caraca meu irmão dá dois hits olha o maghaco mostrando a bunda mano cadê agora eu só tenho que ter cuidado aqui porque o inimigo pula caraca pulei alto nem um hit como é que como é que faz pra empurrar o inimigo que da hora me deu ah agora meu irmão ficar sem vergonha deu dois hits nele acho que a melhor técnica é eu fazer isso que eu já tô fazendo aqui sabe quem me dá um item de cura aqui não meu irmão vai simbora ótimo mas agora olha aí peguei uma técnica aqui dois hits não tem tempo meu irmão vamos aqui a tema de ideia pronto agora vem pra frente dois hits tá bom faltam cinco de life pra ele ó vou já ficar super bora vim pra cá só faltam só faltam mais dois e que não rapaz morreu morreu isso caraca o dinossauro ficou caraca entrou dentro da boca do bicho por isso eu não esperava viu eu não lembrava disso meu irmão vamos lá segundo esteve dentro da boca do dinossauro o suco gástrico aí pra cima pra torta pra torta e pra dereita ah droga eu precisava dos inimigos deixa eu voltar aqueles respawn cara eu morro não se eu peguei no suco gástrico pior que não eu achava que eu ia morrer se caísse no suco gástrico tô falando muito legal o efeito de distorção da tela caraca esse macaco é o velho que eu vi é o foda das galáxias porque o cara tá dentro do suco gástrico terça-feira nada acontece chefe? e caramba eu não gosto disso eu não sei como é que ele vai vir que vacilo aquele não era o boss o boss agora é dentro do do estrombo do inimigo vamos lá ver o que é que dá pra fazer ele vem ele vai concentrar soltar o tiro e a gente dá uma porrada aí vai eita porra muita coisa pra decorar mas não será que dá pra me rebater o tiro dele? e se der pra rebater o tiro dele aí sim dá esse aqui pelo menos dá não dá pra rebater ok o problema é esse tiro concentrado dele beleza beleza esse aqui é o que eu não consigo escapar que me ouve continuou vamos nessa começo da fase ok 3 vidas começo da fase dá pra ir agora eu vim calma agora eu achei muito difícil ele puder dar hit nele só quando ele veio pra cima de mim porque essa paradinha eu não tô conseguindo desviar agora bebê hit é mesmo que nada eu bato no bicho e levo hit velho não dá não dá não dá pra matar um chefe desse o problema é essa bola roxa aí que eu não acho que aqui não pega não que raiva meu irmão puta que pariu o que é isso o jogo o que é isso meu irmão tranquilidade aqui não tô conseguindo passar disso aqui meu irmão que jogo difícil eu acho que aqui beleza dá pra pegar ele nessa porrada ok bora de novo devolve porrada tá indo tá indo tá fluindo agora tá agora é a parte que nunca macho sempre pega agora pequenininho assim ah dá pra pegar ainda na nele ok o problema é aquele tiro das bolotas roxa porra pega porrada nesse viado beleza 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 ok droga beleza beleza bora 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 ok deixa eu pegar não ok só mais dois hits por favor mata isso nunca isso não dá pra desviar não dá pra desviar de boa não dá pra desviar é impossível desviar desse golpe é impossível saco de chefe chato meu irmão mas assim os jogos antigamente era assim mesmo você morria um zilhão de vezes um zilhão de vezes pra decorar de como era pra poder passar de um chefe passar de um fase era assim que os jogos duravam um tempo então você zerava a merda dessa aqui em 10 minutos tá vamos ficar aqui se for tiro concentrado dele ok volta aí começou pega sempre velho não dá pega sempre não deixa eu ter que ir pra debaixo dele quando ele começar a concentrar o tiro eu tenho que ir pra debaixo dele então tem que ficar ligado vamos lá não ainda pega do mesmo jeito porra de jogo mas não tem não tem não tem será que se eu der um pulando esse aqui dá certo se eu fizer isso aqui vamos lá bora pega uns 20 lives assim não não é por aí não aí consegui pela primeira vez vai tu me ficar apelando filha da mãe acho que chefe difícil é esse mano mas que eu sei que tá aí até da tela de revolta que existe isso não meu irmão não isso é putaria não não foi nada Cara, eu não sei, de verdade Não sei o que é pra fazer Eu não sei Não sei Mas pega, mas é muito difícil Não dá pra dizer isso, não Caraca, meu irmão Como é que desvia disso? Olha lá, eu vou de americanos aqui Tô usando descontrole tudinho Não dá, meu irmão, não dá Não dá, não dá, não dá, não dá Não tem jeito Não dá Não dá Se ele usar aquele poder já é Não dá Eu sei que eu tô de mimimi aqui Mas, cara, você é uma covarde muito grande Porra, mas tá faltando dois ritmos pra matar esse viado Eu não consigo Não tem espaço suficiente pra isso Não tem Não tem espaço Pra dizer o que for Não tem espaço Não dá pra rebater Não dá pra fazer nada Vou tentar rebater na marretada É o jeito Ah, ele tem um botão de correr Dava pra ter Tá Um botão de correr que eu descobri agora Mas também que jogo que corre no R, mano Ele diga um jogo que Mortal Kombat Mortal Kombat Que corre no R Ué, ué, malduta Que pariu Que jogo horrível Qual foi tudo aqui nessa merda Não, meu irmão Qual é? Não acredito, não Deixa eu dar o reset aqui Que eu comecei de novo Cadê? Reset game Só vê se é aquele passcode Que eu nem vi qual era Ver se pega Passcode era só com a guardada branca Cara, sério Eu acho que foi A gameplay mais decepcionante Que eu já tive Porque eu não consigo passar Daquele chefe E Eu acho que é isso Já estamos com 27 minutos aqui E eu Falei miseravelmente Em jogar com o Ghost Cape Mas eu descobri Que o personagem corre Será que ele tem alguma defesa? Só pode Não Só pula E corre no R Isso é uma covardia Porque se eu soubesse Eu acho que eu teria bolado Uma estratégia melhor Eu acho que seria isso Comente aí O que você achou Dessa terrível gameplay Que eu joguei De Kongos Cape E Eu sou o Fabrício Braz Até o próximo vídeo Aqui No Memória Delocadora Valeu pessoal Fui Tchau 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 Tchau